Música 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 Vem aqui! Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Vem aqui você. Vem aqui aqui. Vem aqui! Boa! 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 Juta a perna de trás da bolha do lume. Juta! Cuidado a planta, pôr a 3 e depois juta, bora! Bate na barriga de abertura. Não gira! Boa no lume, pôr juta, barriga! Vem, 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 vem! A movimenta. Juta a perna de trás da frente, a perna de trás, bora! Vai, vai, vai! Vai fazer a frente agora! Dá uma movimenta, movimenta! Vai, vai! Dá uma movimenta! Vai, vai, vai! Vai entrar, ele vai entrar! Vem, vem, vem! Fica! Dia vai entrar. Vai-lhe! Vai, clica! Vai entrar aí! Vai aí, clica. Vai, clica. Vai, clica. Vai, clica. Vem, clica. Vem, clica, clica! Vem, clica. Vai, clica. Aplausos Não mora, mas eu tava lá e fora. Vai morrer! Que coisa? Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Eu quero morrer essa mão de trás. Eu quero ir no filho daqui. Eu quero ir no filho daqui. Eu quero ir no filho daqui. Derruba! 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 Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Perfeito! Soubrachá... Corrado! Eita! No Excellence! O Leandro tipo! Vai morrer! Mas você tem que ser notável. A fita de ladrinhas é o que faz, a fita de ladrinhas. A fita de ladrinhas é o que faz. O Claudiinha? Dasmutão! Agrede, por favor! Maio, pedido! Mano boni, pedido. Você é o senhor do quadrado! Fora do mundo, querida! Fora da Maria! Fora da Maria! Fora do mundo, querido! Só o tiro também, querido! Coloca ela de costa no tartan! Cabeça dela não passe a energia! Cabeça dela não passe a energia, cabeça dela! Eu posso dar o negócio para ajudar, vamos cuidar! Pobre mão! Deus, vamos, vamos! Manda forma, manda. Fica aqui aqui! Fica aqui aqui! Estou batendo, estou batendo. Estou batendo. Está tocando ela, tudo bem? Não vai, Maria. Ai, Maria! Não vai, Maria! Não, não vai, Maria! Não vai, Maria! O Gradesco da Pílpia Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Muito bom. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá! Vai lá. É o meu! Ah, é o meu! Amém, Amém! E se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar. Se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar. Se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar. Se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar. Se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar. Se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar. Se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar. Se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar. Se vai te dar, se vai te dar. Se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar. Se vai te dar, se vai te dar, se vai te dar.